Bom, nas escalas termométricas, as temperaturas podem variar de graus negativos até graus positivos. Olhando para essa equação, essa aqui é um algoritmo, uma equação que transforma Celsius em Fahrenheit, Fahrenheit em Celsius. Agora, podemos transformar qualquer temperatura negativa e positiva para a escala Fahrenheit. Essa equação transforma Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. E aqui está representado o conjunto dos números naturais, que são menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e infinito. Então, podemos pegar qualquer valor negativo. No caso, os extremos, a temperatura no Monte Everest é de menos 60 graus Celsius. Isso à noite. Durante o dia, a temperatura pode chegar até 38 graus Celsius. Agora, como transformar esses 38 graus Celsius para Fahrenheit? Basta usar o algoritmo. Como, no lugar do Celsius, vou colocar 68. Então, fica Celsius é igual a 5, que multiplica F menos 32, dividido por 9. Como essa equação já foi deduzida no início da aula, nós também falamos que o conjunto do número natural vai do menos infinito até o infinito. Então, nós podemos ter temperaturas negativas e temperaturas positivas. Lá no Monte Everest, como já pegamos um exemplo, a temperatura durante a noite é de menos 60 graus Celsius. E durante o dia é de 38 graus Celsius. Então, um turista americano, por exemplo, ao desembarcar nesse Monte Everest, ele vai encontrar um termômetro lá de menos 60 graus Celsius durante a noite. Então, vamos transformar essa temperatura de menos 60 graus Celsius para a temperatura Fahrenheit. Basta colocar no lugar do Celsius, que é igual a 5, que multiplica F menos 32, dividido por 9. Podemos estabelecer uma regrinha só colocando 1 aqui. 60 dividido por 1 é 60. Então, 60 graus Celsius. Eu posso colocar 1 aqui. 60 dividido por 1 é 60. E 1 vezes 5 que multiplica F menos 32 é 5 que multiplica F menos 32. Então, nesse caso, eu vou fazer 5F. 5 que multiplica F menos 32 é igual a 60 vezes 9, 540 negativo. A regra da matemática diz que primeiro temos que resolver o parente. Então, fica 5 vezes F menos 5 vezes 32 é 160. Isso é igual a menos 540. Vamos deixar o que for o número de um lado. Então, vamos passar esse 60 para cá. Então, fica 5F é igual a menos 540. 540, ele está negativo, ele passa positivo, mais 160. Então, 5F é igual a menos 540 mais 160. 60, dá um total de menos 380. Menos 380 graus. Queremos o valor de F. Então, F é igual a menos 380 graus dividido por 5. F é igual a... 380 dividido por 5, menos 76 graus. Nesse caso aqui, tanto faz você estar a uma temperatura de menos 60 graus Celsius, ou menos 76 Fahrenheit. Agora, vamos transformar 38 graus Celsius em Fahrenheit. Então, veja bem, para transformar isso em Fahrenheit, vamos copiar a mesma equação. Celsius é igual a 5 que multiplica F menos 32, dividido por 9. Então, no lugar do Celsius, eu coloco 38 Celsius é igual a 5 que multiplica F menos 32, dividido por 9. Então, podemos estabelecer uma regra de 3 simples. 1 vezes 5F menos 32 é 5F menos 32, que é igual a 9 vezes 38, é 342. Agora, vamos resolver o que está dentro do parênteses. É 5F menos 160, 5 vezes 32, 160, é igual a 342. 5F menos 160, 5F menos 160, eu passo para lá, mais 342, mais 160. 5F é igual... 342 mais 160, igual a 500. 502. 502. F é igual a 502 dividido por 5. 502 dividido por 5... 502 dividido por 5... 502 dividido por 5. 503 dividido por 5. 502 dividido por 5. assignada,